O motorista perdeu o controle do carro, invadiu duas casas ali no setor Coimbra, já na divisa com Campinas. A Michele Rosa esteve lá, olha só, é uma história inusitada. Pelo jeito o cara bateu ali e vazou na braquiara, largou o carro. Quer ver? Põe na tela. Estas imagens foram gravadas no momento do acidente por moradores da região. Eu estou exatamente na rua 211 e olha só o cenário que a gente tem por aqui. Olha a situação que ficou essa casa depois que esse carro invadiu aqui o local. A gente vê que o muro está todo destruído, tem vários pedaços aqui espalhados pelo chão. O poste de luz também acabou ficando danificado. Tem fios aqui por tudo quanto é lado. O carro ali dentro está todo acabado. A gente vê que a parte da frente ficou completamente destruída. Inclusive, essa parte da frente do veículo acabou invadindo o muro da outra casa, da casa do vizinho. O que a gente acabou descobrindo conversando aqui com os moradores? O acidente aconteceu por volta de 11, meia-noite e a dona dessa casa que foi invadida aqui que vocês estão vendo, olha só, não sobrou nada da frente do carro, né? A dona dessa casa, ela já faleceu já tem um tempo. Os filhos que tomam conta aqui do local, então não tem ninguém morando. E essa outra casa aqui ao lado, a casa mesmo que foi invadida, também não tem ninguém. Isso porque recentemente a senhora que morava aqui, ela sofreu um pequeno acidente e acabou indo morar com o irmão dela, que tem mais condições de cuidar dela. Então a casa estava também completamente abandonada, completamente deixada aqui. Então, por sorte, ninguém se feriu. Quem dirigiu o carro era um rapaz de cerca de 25 anos, que também mora no bairro e sofre de esquizofrenia. Ele voltava de uma igreja e estaria em alta velocidade. Também, segundo os moradores, o jovem não teria se machucado gravemente e foi direto para casa, abandonando o carro aqui no local. Eita, 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 que situação, hein?